Salve nação cruzmaltina, fique ligado nas notícias mais importantes do Vasco da Gama. Vasco. Barcelona ainda não desistiu de contratar André Santos, entenda o caso. André Santos tem contrato com o Vasco até dezembro de 2027. A joia do Vasco está na mira de clubes como Barcelona e Neucaston. Apesar de André Santos ter renovado o contrato com o Vasco até dezembro de 2027, André Santos segue na mira do Barcelona. O diretor esportivo Jordi Cruyff está trabalhando nos bastidores a fim de efetuar a contratação na próxima janela de transferências, em janeiro de 2023. O dirigente no entanto, sabe que não será uma das tarefas mais fáceis. O torcedor esponto com a purou Jordi Cruyff está cuidando pessoalmente da negociação, em conjunto com André Cury, representante do Barcelona na América do Sul, para tentar chegar a um número mágico que agrade as todas as partes envolvidas. Barça, jogador e principalmente o Vasco. Recentemente, o Neucaston fez uma consulta ao empresário Juliano Bertolucci, que cuida dos interesses de André Santos, responsável por conversar com clubes do exterior. Em setembro, os ingleses sinalizaram com uma oferta de 35 milhões de euros, 180 milhões de reais, pela cotação atual. A proposta contudo, não chegou ao Vasco. A ideia de Jordi Cruyff é conseguir reunir um montante próximo do que pode ser ofertado pelo Neucaston e criar algum tipo de acordo que permita que André Santos permaneça no Vasco até junho de 2023, quando começa a temporada europeia. Com isso, o meio-campista ficaria à disposição do clube de São Januário pelo período de seis meses. Ainda segundo apurou a reportagem, o Barcelona terá dificuldades para efetuar a negociação mesmo que supere a oferta do Neucaston. Isto porque o Vasco não abre mão de receber integralmente o valor da multa recisória estipulada em 40 milhões de euros, 205,7 milhões de reais. A diretoria entende que apenas este montante será capaz de tirar o atleta do clube. Com o dinheiro à mesa, o Barcelona tentará convencer o Vasco a abrir conversas, mesmo que uma contrapartida. Os catalães não descartam oferecer uma porcentagem numa negociação futura, o que iria fortalecer ainda mais as finanças do clube. Cabe, agora, a 777 partners, acionista da SAF, decidir se irá ou não ouvir uma proposta pelo atleta. E aí torcedor Cruz Maltino, será se realmente iremos perder mais um talento para os times europeus?